Eu acho que foi válido, porque a nossa equipe é uma equipe de comunidade, né? É a primeira vez que eles veem uma quadra de futsal da envergadura do ABC e enfrentando uma equipe como eu falei, uma equipe experimentada, com jogadores experientes. E o 5K1 foi louvável porque valeu pela dedicação deles, a pegada e principalmente por essa iniciação e esse encaixe de participar nas competições estaduais e intermunicipais com uma competição tão importante como a Tessa Cabanaria.